Jovens talentos revelados pelas Olimpíadas de Matemática das Escolas Públicas se preparam para competições internacionais. São 24 estudantes que trocam conhecimento para lá de avançado em matemática. Aqui o papo é de gênio. Y é igual a seno de C sobre seno de B. Cada estudante nessa sala já foi medalhista em uma Olimpíada de Matemática. Agora eles estão reunidos para trocar informações e aprender ainda mais sobre a matéria. Alguns, inclusive, vão para a lousa ensinar o que sabem. Mas ninguém aqui dispensa a ajuda de um professor. As informações que trocamos são muito boas e as aulas também são ótimas com professores bem qualificados. O encontro faz parte do programa de preparação especial para competições internacionais e acontece aqui em Brasília. Fazem parte desse encontro 24 estudantes entre 13 e 17 anos que se destacaram na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Mas não basta ganhar uma medalha na Olimpíada de Matemática para ter direito a participar deste encontro. Os estudantes que chegam até aqui passam também por um rigoroso processo de seleção. Apesar disso, ninguém reclama de ter que estudar. Pelo contrário, os vencedores da Olimpíada de Matemática ganham vaga em um programa de iniciação científica. E é a partir desse momento que a paixão por matemática toma conta dos estudantes. Fiz a OBMEP, consegui medalha de ouro e comecei a fazer o programa de iniciação científica júnior, que é um programa oferecido para os medalhistas da OBMEP. Lá eu comecei a realmente não só ter facilidade matemática, como gostar de estudar matemática, mais do que qualquer outra coisa. Desde que esse programa foi criado, alunos de escolas públicas fazem parte da equipe brasileira, que conta com seis integrantes que disputam a mais importante das Olimpíadas Internacionais de Matemática. A partir da OBMEP, que é a primeira Olimpíada, que eles realizam na escola, na própria escola, abrem portas e eles começam a despertar para a matemática. Matemática interessante, divertida e curiosa. Mas o estímulo vai além de participar de competições. Esses estudantes acabam construindo uma carreira profissional graças à matemática. É o caso de Alessandro Pakanowski. Com 17 anos, ele já faz algumas matérias do curso de mestrado em matemática do IMPA, um instituto nacional de matemática pura e aplicada. Você vai evoluindo na matemática. A Olimpíada é mais para te chamar talentos, conhecer gente nova. Você já está ali no meio, você vai sendo chamado para fazer mais programas e coisas assim. E o próximo passo, já que não posso começar a faculdade agora, é cortando mais cadeiras de mestrado. Craques nos números que, em breve, vão se tornar importantes para o desenvolvimento do país.